Ah, eu já não sei o que comer A cuca tá queimada e a linguiça tá mofada Ah, eu já não sei o que fazer O chobrote acertou e o chope congelou Agora vou fugir pra picada Porque é lá que mora a minha frida Agora vou ser rico de verdade Porque eu sou grão, é dono da cidade Tô sem tobata e sem caroça E se ficar comigo é porque gosta E faço chlapos, 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 chlapos Tô sem tombata e sem caroça E se ficar comigo é porque gosta E faz slap, 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 slap Slap, 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 do bosh, bosh É tão gostoso quanto slap, 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 slap Slap, 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 do bosh, bosh Ah, eu já não sei o que comer A cuca tá queimada e a linguiça tá mofada Ah, eu já não sei o que fazer O chobrote acertou e o chope congelou Agora vou fugir pra picada Porque é lá que mora a minha frida Agora vou ser rico de verdade Porque o sogrão é dono da cidade Tô sem tombata e sem caroça E se ficar comigo é porque gosta E faz slap, 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 do bosh, bosh É tão gostoso quanto slap, 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 do bosh, bosh É tão gostoso quanto slap, 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 do bosh, bosh